Nunca tem que se preocupar em pagar impostos federais Nunca tem que se preocupar em pagar impostos federais Ei, vai borrar as unhas Valeu? Enfim, lição 37 Por que? Você disse que não iam achar a gente Relaxa, ninguém sabe que estamos aqui Harleen Quinzel, é a polícia de Gotham Ok, sabem sim Bora fugir Abre a porta Porra bívia, você passou um pujado contra o homem Bruce, vem querido Eu tô te ouvindo, abre a porta O que é aquilo? Te vejo no inferno, Arlequina Nome Queixa Para baixo comigo Bruce! Cadê você? Bruce! 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 Não faz sentido. Não faz sentido. Não consigo entender. Ninguém sabia que a gente estava aqui. Ninguém sabia. Só... Doc. Ai, meu Deus. Doc! Doc! Cadê ele? Doc! Eu não estou achando Bruce. Eu não estou achando. Eu... Não. Desculpa, flor de lótus. Você me entregou. Tem muita gente me oferecendo muito dinheiro. Agora posso abrir um novo restaurante. Um bacana de verdade. Doc. São eu. São negócios. Obrigado.